Agora vem, neném. Agora é sua vez. Olha que fermentação, que atividade. Vou fazer um suquinho com você. Vou fazer um suquinho com essa água. Você conhece grãos de kefir de água? Decidi utilizar minha água kefirada para fazer um suco. Então eu vou mostrar para você três situações dos meus grãos de kefir de água. Kefir de água é uma colônia de bactérias no qual você utiliza para fermentar água açucarada. Água de boa qualidade, sem cloro, sem bactérias, com pH praticamente neutro. Então você utiliza esses grãos para fermentar esse tipo de água. O que fazer com a água quando ela já foi kefirada? Essa daqui é uma situação, daqui é uma outra situação e essa é uma outra situação. Essa colônia, ela se multiplica cada dia. A cada troca você pode observar e ela vai se multiplicando. E o que fazer? Você pode doar ou então armazenar. Isso, você pode doar os grãos e armazenar na geladeira. Eu não recomendo que armazene no congelador. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar na descrição. Antigamente eu reativava a cada 15 dias, mas aí eu observei que não precisa, não há necessidade. Desde que você venha reativar a cada mês. Então, após um mês, eu recolho os grãos, coloco uma nova água. Aqui tinha mais água, aqui eu diminuí para fazer o vídeo. E coloco um pouquinho de açúcar. Agora, deixo ele fermentando por 24 horas, 36 horas. E depois guardo novamente nessa mesma situação, com açúcar mascavo. Grãos, açúcar mascavo e pequena quantidade de água, muito pequena. Agora aqui estão meus grãos superativos. Então, é dessa água que eu vou fazer o meu suco. Olha como está a fermentação. Então, o clima aqui está a 30 graus. Foi o suficiente para fermentar durante 24 horas fora da geladeira. E já multiplicou. Olha o tamanho dos grãos. Então, eles se agruparam. É simples assim. Não quer dizer que o grão esteja enorme. É porque eles se agruparam. E aqui, eles estão menores. Mas isso não quer dizer que eles não estejam saudáveis. Pelo contrário. Esses aqui, eu retirei daqui. Então, olha como eles estão. Então, para que eles permaneçam saudáveis, você tem que trocar a água constantemente. Não pode esquecer os grãos. Senão, eles estressam e diminuem até morrerem. É desse jeito, tá? Então, você tem que tratar os grãos constantemente. Não pode esquecê-los fora da geladeira, porque pode criar um ambiente muito ácido e eles virem a morrer. E aí, bye bye, so long, very well. Aqui não. Aqui eles estão armazenados. Eles estão ativos. Olha a atividade deles, ó. Eles estão bem ativos. Esses aqui também, olha a atividade. Tomaram bolhas. Essa colônia, ela consome uma grande parte do açúcar, dependendo do número de horas que esteja fermentando. Sempre experimente para ver se ainda há gosto de açúcar. Não pode ter gostinho de açúcar, senão a fermentação, ela não foi completa. Então, o que você vai fazer? Se ainda continuar o gostinho de açúcar, deixe fermentando mais horas. Ele tem que estar com um sabor levemente ácido. Ou levemente avinagrado. Aí, você decide pelo seu paladar, porque o açúcar, ele é transformado. Ele vai passar por uma transformação. Então, o açúcar, ou seja, a sacarose, a frutose, ele vai ser transformado. Não vai ser açúcar que você vai consumir. Tudo bem? Então, vamos fazer esse suco cheio de probióticos. Suco de tangerina cheio de probióticos. É dessa forma mesmo. Essa água está riquíssima em probióticos. Olha que lindo. Então, se você deseja doações desses grãos, eu vou deixar também um link na descrição como você pode encontrar doadores desses grãos. Grão de kefir, de leite, de água, kombucha, entre outros. Tudo bem? Eu decidi fazer um suco de tangerina. Eu amo sucos cítricos. E eu decidi utilizar essa água kefirada. Essa água aqui. Olha que fermentação. Que atividade. Hum... Vou fazer um suquinho com você. Vou fazer um suquinho com essa água. Então, aqui estão, olha. Como eles já se multiplicaram. Eram apenas três colheres de sopa naquele vidro. Olha a quantidade. Eles se multiplicam muito rápido. Então, é necessário que façam as doações. Existem pessoas que não têm o conhecimento de como esses probióticos são maravilhosos. Essa água, ela está riquíssima em bactérias do bem. Bactérias do bem são probióticos. E esses probióticos são artesanais. Você mesma cultiva. Você mesma deposita o seu carinho, a sua dedicação. Como eu fiz. Muito prático cultivar grãos de kefir de água. Agora nós vamos para o suco. Vamos lá? Música 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 O cristão, eles já estão coados. E eu vou colocar o açúcar, que tem dois litros de água. Vou colocar três colheres de açúcar. Mascado. Música Não exagero no açúcar. Música Dissolvo bem. Essa semana eu vou fazer doações. E eu vou manter esses grãos ativos fora da geladeira. É desse jeito que eu faço. Vamos lá? Música 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 Bem delicadamente, tá? Eles podem quebrar e você achar que eles estão morrendo. Então, é bem delicado. Por isso que você dissolve primeiro o açúcar. Música Música Que são para doações. E esse é para o meu uso. É simples. Música Música A mesma água que você utiliza para fermentar os grãos, você dá um banho neles. Música Tem um pouquinho de água. Eu vou adoçar essa água com o açúcar que eu utilizo para fermentar os meus grãos. Então, eu prefiro esse açúcar, porque ele é soltinho, sequinho. Ele não deixa aquela película marrom escura, tá? Apesar que eu não tenho problema algum com aquela película. Mas eu amo esse açúcar. Música Deixo bem para dissolver. Eu vou depositar os grãos aqui, porque eles vão ficar na geladeira. Eles vão voltar para a geladeira guardando um receptor. É simples armazenar grãos de kefir. Mas, Elza, a minha geladeira vai ficar muito cheia. O que eu posso fazer além disso? Pessoal, você pode consumir, pode colocar na saladinha, nas plantas. Então, você pode dar sim para os animaizinhos, desde que você procure o veterinário, tá? Aí, você vem aqui, ó. Ó. E eles vão receber o alimento que eles precisam para sobreviver. Que é a sacarose, frutose, glicose. E não precisa amassar, não. Deixa eles aqui. Daqui a pouco, eles vão estar inchados. Ai, mamãe. Olha como eles estão super saudáveis. Aqui. Só não lacre, porque pode estourar o vidro. Apesar que esse vidro aqui, ele é bem resistente. Olha como ele é grosso. Então, se eu tampar, lacrar, não vai ter problema. Porque esse aqui nem é lacre. Daqui a um mês, eu vou fazer tudo novamente. Aqui é um tipo de toquinha para proteger alimentos. E eu coloco a toquinha e deixo dentro da geladeira, na parte baixa. Olha como eles estão. Desse jeito, eu vou colocar. Prontinho. Prontinho. Na parte baixa da geladeira. Prontinho. 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 Prontinho.